Gostam porque aqui o perfil de relação que nós estabelecemos com eles é um perfil diferenciado. Primeiro que nós respeitamos a individualidade de cada um, nós conhecemos o aluno e principalmente em termos de coordenação e professores, nós conhecemos os nossos alunos, todos eles, nós nos preocupamos com a formação teórica e técnica, mas com a formação humana. Então ele sabe que qualquer dificuldade que ele tiver, sugestões, indagações, ele tem esse canal de escuta direto com os professores e com coordenação de curso, direção, reitoria, fundação. Então a todo momento ele transita, ele sabe que ele vai ser acolhido, que ele vai ser escutado e uma preocupação que a gente tem também, nós não queremos simplesmente a formação teórica e técnica, nós queremos uma formação humana. Legenda Adriana Zanotto